Olá, gostaria de convidar para o seminário Marketing Digital 360, será totalmente gratuito, a decorrer na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, dia 6 de janeiro, às 15h. Poderá vir presencialmente, se tiver essa possibilidade, ou então poderá vir online, em direto, pois iremos fazer esta transmissão para fazer justiça às ferramentas de marketing digital que vamos apresentar, aquelas que pode utilizar para potencializar o seu negócio, e também estratégias que lhe podem ajudar a ligar as várias ferramentas de marketing digital e a otimizar para a parte operacional, tática e estratégica do seu negócio.